Aloysio, eu quero mudar de assunto um pouquinho, porque eu quero falar de algo realmente positivo, mas por parte de uma vereadora em São Luís, que é a vereadora Fátima Araújo. De vez em quando a gente verifica, fazendo as matérias aqui, a gente percebe do trabalho que ela vem desenvolvendo ali na Câmara Municipal. Ela que é daquela área ali do João de Deus e adjacência, e que ela, no seu reduto eleitoral ali, ela tem um cuidado muito grande com aquela comunidade, Aloysio. É, houve aí, ela desenvolveu várias ações, né, a gente quer destacar também o trabalho dela e ressaltar que todos os anos ela desenvolve o trabalho da Pó Solitária, são 27 anos já, antes de ser vereadora, e esse ano ela distribuiu só no João de Deus ali mais de duas mil cestas básicas. As imagens, inclusive, estão aí, a quantidade de pessoas realmente é impressionante. E se algum outro vereador também está trabalhando, se quiser entrar em contato também, né, para a gente mostrar, a gente mostra aqui. Com certeza, mais de duas mil pessoas, mais de duas mil cestas sendo entregues ali pessoalmente pela vereadora Fátima Araújo, né, e toda a sua equipe, aí a gente percebia ali nos semblantes das pessoas uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, muitas ali não tinham nem o que comer ontem. As pessoas foram para casa chorando, né, porque de repente não tinham que ir jantar, não tinham que ir almoçar hoje. É, realmente, e o Aloysio conversou com algumas dessas pessoas que ganharam as cestas. Vamos conferir? Veja só. Doutora Maria, qual é o sentimento da senhora de participar de mais uma edição do Natal Solidário, recebendo a sua cesta básica, indo para casa, felicidade? É muito gratificante, né, participar mais um ano desse Natal Solidário com a Fátima, né, todo ano ela faz. Eu acho bonito esse trabalho dela, que ela se preocupa com o pessoal de baixa renda, né, o pessoal que não tem condições financeiras de ter um alimento, um Natal, uma mesa farta, e ela está fazendo esse trabalho, dando para as pessoas que realmente precisam, né, que a gente sabe como é que está a situação hoje em dia, né. Eu vejo de forma muito gratificante, né, para os usuários que moram aqui, que convivem aqui. É um projeto que a gente abraça junto com a nossa vereadora, e assim estamos sempre dispostos a trabalhar e ajudá-la nessa forma. Ah, é demais. Com ela é demais mesmo, demais, tudo bacana. Todo ano a gente tem esse presente que a gente não tinha. Nunca entrou um vereador para fazer que nem ela faz? Nunca não. Muito bom mesmo. Para mim, para todos que pegam a cesta. E não é a primeira vez, não. É sempre, sempre. Quando ela assumiu, antes dela ser vereadora, ela já quebrava o galho de muita gente. Está aí, Luiz, portanto, está claramente para perceber a satisfação delas em receber as cestas aí. Mas você também conversou com a vereadora, inclusive tinha um lá que estava recebendo na hora, né. Exatamente. Vamos conferir? Vereadora, essa é a 27ª edição, né. 27ª edição. Está aí. Esse ano a senhora quer destacar o quê? Eu queria só agradecer a Deus, né, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. E agradecer por esta oportunidade de Deus poder estar ofertando duas mil cestas básicas. Pessoas de oito comunidades, né. No dia, na terça-feira eu vou estar fazendo a entrega lá no Aguazul e amanhã vou entregar lá no São Bernardo. São duas mil cestas, mas aqui há mais de duas mil pessoas, né. Aqui são mil e cem aqui, só aqui. Aí no outro bairro de 900. Beleza. Só, Aluísio, que tem, está de parabéns, claro, a vereadora. Esse aí estava com a camisa lá do Flamengo, acho que ele estava um pouco meladinho, né. Estava um pouquinho. É, mas ele estava satisfeito lá com a cesta dele. Mas tem uma outra fala da vereadora, né. Para completar aí essa. Para completar, é interessante. Vamos acompanhar agora. Completamos mais uma etapa do Natal Solidário e das cestas. Para as pessoas que realmente necessitam. Quero aqui agradecer a Deus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Ótimo. Nós temos aqui, ó Tô. Por favor, tchau. Gapã, você está bem em paz para hoje. É. Onde você já vai... É, vê-meu. Peraí, tchau. Obrigada. Obrigada. A glória seja dada a ele. Mais uma vez está podendo apoiar o Estatal Solidário através do movimento de solidariedade e ação. Terça-feira estaremos no bairro Lago Azul. Também no caso da distribuição de todos os 166 no bairro Lago Azul. Obrigado, Jesus. Agradeço também a Prefeitura de São Luís. Agradeço a Deus que toda a honra, toda a glória seja dada a ele. E assim, digamos, com boas notícias, a gente encerra o programa de hoje. Não é, Senhor Luís? Isso aí. Parabenizar a vereadora Fátima Araújo pelo trabalho, belo trabalho que está desenvolvendo ali na comunidade de João de Deus. Tenho certeza que se ela pudesse, faria mais. Também desejar aos nossos espectadores e amigos um ótimo ano novo, um feliz ano novo. Um feliz ano novo. E muitas bênçãos para todos nós. Que Jesus esteja na direção, na condução desse ano que se me cita. Amém. Beleza? Beleza. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.